No pavilhão da agricultura da Expo Inter, dezenas de produtores buscam informação e conhecimento sobre técnicas para melhorar o desempenho de sua produção. Por aqui, os técnicos do Senar RS orientam sobre como evitar doenças e usar alimentação e medicamentos para melhorar o desempenho dos animais. A gente pode avaliar pelo olho, então quando o animal está com algum grau de anemia, que essa parte de baixo do olho está mais clara, pode significar uma verminose causada por hemôncus, que é o principal problema hoje na maioria dos rebanhos. Essa está saudável? Esse animal está bem saudável, então a gente sempre tem que cuidar pelo comportamento do animal, avaliar se ele tem qualquer alteração de comportamento, é porque tem alguma coisa errada. Ali mesmo, produtores acompanham atentos a esquila talirrai. A moderna técnica de tosquia é tema de curso no Senar RS e é modelo no concurso que é realizado todos os anos para escolher as melhores lãs de três grandes raças que participam da Expo Inter, merino australiano, corriedale e ideal. Tosquia talirrai é uma técnica que veio da Austrália. As vantagens dela é o bem-estar animal e o bem-estar de quem está trabalhando. A gente fica numa posição muito melhor, o animal não precisa ser manhado, não precisa estar atado, ele fica em posições que deixam ele imóvel e tem benefícios também com a qualidade da lã, o resultado final do velo que vai para o artesanato e vai ser utilizado em outros processos. Cada ovelha campeã é tosqueada em pouco mais de 15 minutos. Lã de primeira, avaliada com muita atenção. Quanto mais fino, mais valorizado é o produto. O peso é outro fator importante para os jurados, que vieram do Uruguai. A gente está trabalhando com mais dados, com dados objetivos, que não é aquele trabalho que tu realizava em pista, por exemplo, que tu escolhia o melhor velo no olhômetro, como se diz. Então hoje a gente tem dados técnicos para poder julgar e escolher realmente o melhor velo. Somente dois destes velos serão os vencedores em três categorias de raças diferentes, mas todos eles vão virar peças exclusivas nas mãos de designers e artesãos. Esta designer de São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, veio especialmente para escolher sua matéria-prima. Está muito bom, está ótimo, já estou com várias ideias aqui e agora estou louca para ir para o ateliê para a gente começar a trabalhar. E arte, criatividade e bom gosto para transformar o bruto em beleza são fatores que certamente no sul do Brasil nunca vão faltar à cadeia da ovinocultura.